O que nós podemos dizer que Deus é a nossa inspiração para que pudéssemos ter chegado até aqui e que tudo é possível para aquele que crê. Em 1994, eu participei do programa de preparação ao mundo do trabalho da São Martinho. Uma das grandes influências que fizeram toda a diferença na minha vida foi no período que estive na São Martinho, estagiando na casa dos meninos de rua. Lá haviam crianças de 4 a 12 anos de idade que eram retiradas das ruas ou de situações de risco para viver neste abrigo. Foi ali que eu, com apenas 13 anos de idade, aprendi a importância da família, de se ter um lugar para chamar de lar e também a olhar as pessoas com olhos de compaixão e também a importância de compartilhar carinho e atenção. Em uma noite de domingo, após o culto, participamos de uma ação para levar comida para moradores de rua na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A experiência que tivemos naquela noite foi tão impactante que nos levou a iniciar em nossa igreja o ministério Madrugada com carinho. A minha experiência profissional aqui na Holanda foi totalmente diferente daquilo que eu estava habituada no Brasil. Então, no primeiro ano no qual nós já estávamos vivendo aqui, eu engravidei do meu primeiro filho, o Breno, e surgiu a vontade de estar preparando um bolo para ele no seu baby shower. Então, foi ali que surgiu o meu primeiro contato com a confeitaria. E com isso, os amigos, até mesmo a família, começaram a pedir e gostaram do meu trabalho. E assim, começaram a surgir as primeiras encomendas. E dessa forma, eu comecei a tornar isso que antes era um hobby para mim, o nosso grande sustento, principalmente no momento de dificuldade no qual nós passamos, com a questão do meu marido estar sem poder trabalhar aqui, sem contrato de trabalho. E hoje eu sou cake designer, eu trabalho fazendo todos os tipos de bolos para festas, para casamento. E também, workshop também para crianças, é algo também que eu fico muito feliz de estar fazendo. E assim, eu me redescobri profissionalmente. E dessa forma, eu tenho visto como é bom a gente poder estar aberta e flexível para se adaptar a qualquer situação. Hoje estamos há nove anos morando na Holanda. Durante esses anos, passamos por grandes dificuldades. Pois a vida de um estrangeiro não é fácil. Você tem que aprender um novo idioma, adaptar-se a uma nova cultura e ao clima. Porém, o mais difícil é aprender a viver com um sentimento de saudade. Mas com a ajuda de Deus, temos superado. O que nós podemos dizer é que Deus é a nossa inspiração. Para que pudéssemos ter chegado até aqui. E que tudo é possível para aquele que crê. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal